E aí galera, quem fala aqui é o Kotoru Vitor Kiri para mais um vídeo para vocês, vamos jogar esse Eu Tenho Uma Boa Morte Vamos em Full HD, temos diversos idiomas, vibração, áudio, controle e vídeo e é isso, não tem muita coisa de comando Estou jogando esse jogo com acesso antecipado, a versão mais recente desse jogo, então Tenho Uma Boa Morte, vamos lá Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso sim é um dash. O que mais? Tá, então a gente ia à morte aí, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá, quem quiser ler, galera, limpar o vídeo, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É, os inimigos ficam todos do lado ali, né, isso é interessante. O que é isso? É, os inimigos ficam todos do lado ali, né, isso é interessante. O que? O que? Suponimento vitalístico. Vitamínico. É. É, vitalístico e vitaminico, né? Tá, vamos pegar Aumentamos no nosso Sangue Tá, então embaixo ali do Da foice E dessa marretinha Tem a especial, né Tá, me curar Ok, posso carregar 3 por vez Legal Tá, vamos ver aqui Nós temos aqui Temos nossa foice e temos Esse ataque é 100 É um ataque forte E tem um intervalo de 5.5 Tá, esse intervalo É capaz que a gente vai ter Diminuir ele, né Provavelmente A gente tem 15 almas ali Tá, tô lá Tá, tá cá, investida Fúria, né Que a gente usou ali Anima Ok Vamos lá Tá, esse dash Eu não tô vendo que ele tá consumindo nada, né Então A gente pode usar à vontade esse dash Hum Fortinha cedo, hein Beleza Será que tem alguma coisa secreta? Vamos ver essa informação aqui Tem inimigos aqui Devoador Fantané aqui de novo Beleza? Agora que eu vi essa plataforma aqui Ah tá Beleza, pegamos almas Vamos lucrar Enchemos nossa fúria ali Pera aí, deixa ver se tem alguma coisa aqui Beleza? 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 Ah, é magia Tá vendo aquela barrinha verde, galerinha? É magia Essa auto recarrega Bacana Tá, achei que tinha alguma coisa ali Hum, se troca de equipamento Departamento Yamaha Por favor Beleza Beleza? Uma coisa aqui? Não Hum Hum Hum, escudo Isso é bom, hein? E E E Tá Essas flechas de fogo Ela está boa para Torduar os inimigos, né? Tem alguma coisa aqui? Opa Hum Martem la massa Ah, eu posso trocar Hum Tá, vamos ver Vamos ver Vamos ver esse aqui É Parece mais útil, né? Então a gente vai trocar de armas Beleza Beleza Hum Hum É Não, não, não. E vamos nesse aqui vermelhinho, depois vamos no cofre ali, vamos ver se tem aqui, ainda não liberou, ainda não podemos melhorar, a gente pode trocar posição né, deixa eu ver se é isso. É, realmente é isso, a gente pode trocar posição da do comando, vamos ver aqui, o que a gente tem aqui, é. Vamos ver já, toma cuidado porque, eu não tenho um segundo pulo tá galerinha, eu to usando o dash para dar um pulo mais alto. Eu morri? É, eu morri. Tá certo, a gente tem Real Team Gones ali, ahn... Tá, voltamos para o escritório. Ah, olha, esse aí eu não sabia. Tá, aí a gente segurando a foice, a da ser especial. É, segurar não dá para a gente andar. Tá, a gente perdeu a nossa arma ali. Esse dash, ele dá e demora um tempinho, olha lá, para poder usar novamente. Tá, a gente perdeu as almas ali que a gente... Ahn, então isso aqui é tudo que a gente pegou né, na fase. Ahn... Ahn... Então a gente pode comprar também. Tá. Nesse lote, executora. Punho de ferro. Tonagara. Tem bastante coisa, hein? E aqui vai só aumentando o preço, né? É, realmente tem bastante... Tante coisa. Tem itens bloqueados ainda. Tá, vamos. Vamos pegar esse aqui. Lanchinhos. Por dois minutos. Tá, não vou gastar por enquanto, não. Vamos mais pra cá? Não. Ele tem essa pegada de metroidvania, né, galerinha? De... A gente... E lá e volta, né? O que é isso? O que é isso? Esses livros aqui tem que ficar esperto com eles, hein? Vamos nesse cofre. O que é isso? Eu vejo que o sangue fica com barrinha cinza ali, eu acho que é uma parte recuperável. Tá, eu vou voltar um pouquinho. Tá, esse golpe não parece que arranca muito não, galerinha. É, peraí. Esse aqui... Porra, eu morri. Tá certo. Muito bem, né? Então esses bichos arrancam bastante sangue, hein? Vamos lá. 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 Ok Tô tentando reparar pra ver se o HP ali, aquela barrinha é recuperável, né? Hummm Hummm, ensina essa fúria Olha, aqui já mudou, hein? Hummm Um estoque de ficamentos aqui Hummm Hummm a gente tem um outro golpe para cima a gente coloca para cima e ataca para cima né olha aí ele dá tipo um ataque maior lá interessante isso aqui a gente pegou alguma coisa ali não sei o que é é realmente eu tenho que matar esses livros eu sou o primeiro porque eles estão danados para vacaiar oi esse é novo hein prisma vamos ver o que que é esse aqui ainda não pode mexer também não um e tá pegando esse prisma mas eu não sei o que é a Ah, cupom de férias. Ok. Vamos ver se tem alguma coisa, né? Beleza. Tá, a gente tem a escolha do andar ali, a gente não escolhe aquelas bolinhas ali, né? Eu acredito que o vermelhinho é o último andar, deve ser. Tá, vamos... Vamos nesse verdinho, vamos ver de que, de qual é que é. Hmm... Hmm... Beleza, temos dois ali. Ah, não preciso segurar muito não. Então... É, mas quanto mais eu seguro... É... Acho que é no segundo brilho, né? Isso, é no segundo brilho ele vai ficar mais... Mais forte. É... Mais forte e maior também, né? Boa! Hum... Só deixa em cima o meu sangue. Ah, o amarelo ele enche... Basicamente... Bastante HP, hein? Isso é o quê? Inimigo? Não, não é inimigo. Um... Um... Uma boa slowonha... Um. Um. Tá gente, isso aqui é os bônus, né? Hum, alto e avante. Hum, H5 de PV, feitiços. Hum, eu queria ser mais nesse aqui. Porque as maldições, né? Hum, H5 de PV, feitiços. Beleza. Hum, tá, vamos pegar. Tá, tá carregado porque eu tenho 15% mais de dano. Ah, então eu posso carregar ele. Hum, vamos ver esse aqui. É mais útil, né? Esse tem mais dano, mas... Tá, vamos com esse. Ah, eu tenho 4, né? Eu posso usar. Tá, não gasta mana. Tá, eu vou trocar no lugar desse. Tem. 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 Beleza. Laje. Hum. Vamos em loja. um café A pessoa acessando para a loja? Pode ser. Beleza, o que é isso? Encartes. É preciso de 50 almas ali, né? Tem só 26 de alma? Isso parece interessante, hein? Café grande. Necrogenético. Não, eu tenho 3 carregadas. Queria comprar esse aqui, hein? Mas enfim. Sala de controle. Eu acho que era chefe, hein? O que a gente pode gastar? Ah, o Prisma era para aprimorar as armas também. Agora eu vacilei. Bom, eu não sabia nem mais. Tá. Ataque. A gente pode gastar arma e prismio. Tá, eu vou gastar... Então a gente tem que ter 50 ali para fazer um update ali. Com certeza deve aumentar mais, né? A força retalho. Tá, essa força retrátil... Ela... Parece sempre boa, né? 15? Mas não dá para a gente ter. A gente não tem. Não, a gente não tem. Triste. Ok. Tá, quem é tu? Beleza. Hum... Um. Um. Uma. Um. O que é isso? Ah, agora é post-fight. Ah, você tem ataque no alto. Ah, você tem ataque no alto. Oh, e aí? Ah, você tem ataque no alto. Opa. Tá certo, vou ter que jogar no macete com você, hein. Vamos ver onde é que a gente volta aqui. Nossa! Nossa! É, a gente volta bem, bem lá no início. É... Tá certo. Tá certo. Beleza. Bom, galerinha, eu acho que deu tempo para a gente fragar o jogo. O jogo é muito massa, muito divertido. É... Assim que o jogo estiver pronto... É... Assim que o jogo estiver pronto... É... Assim que o jogo lançar, galerinha, eu vou trazer mais desse jogo. Porque realmente eu gostei muito, muito desse jogo. E... É um jogo bem divertido. A arte muito boa. A música... Tá muito impecável. Uh... E... É um jogo... Pra quem gosta dos vilões, né? Como eu gosto dos vilões... Super recomendo esse jogo. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não esqueça de comentar. Dá um tapa no like. Isso ajuda muito, galerinha. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Toca o sininho para receber notificações. E... É isso aí, galerinha. Que tenha uma boa norte. E um péssimo dia. Então, é isso aí, galerinha. Kotaro Hito Kiri. Sainaki. Falou. Até mais. E... E... Sayonara. E... É isso aí... E... É isso aí... E então... Fui... E aí... E aí... E aí... De novo... Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.